Salve, salve rapaziada, estamos aqui, quarto trilhão do Serapuí, o pessoal tá chegando, vou fazer o vídeo pra vocês aqui e eu te falar viu, tá dando melhor do que esperado, o pessoal tá chegando ainda, tem bastante gente pra chegar, rapaz, vai dar trabalho hoje, vou filmar pra vocês as motos. O pessoal tá descarregando as motos. Tô chegando lá, vou te falar que por enquanto tá dando umas 70 e poucas motos, por enquanto. Então o pessoal aqui com uns brinquedos diferentes, ó, dois tempos, ó, chapadinho, você toca, hein? Só começando, pessoal. Bastante gente, o pessoal do Pilar do Sul. Bastante gente chegando de última hora, fazendo inscrição. Vai acompanhando aí. Ó, o Jãozinho tu vai aprontar. Vai, Jão! Vai, Jãozinho! Tchau, tchau. 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 Tem que lembrar que ele só tem uma perna, hein, Moçadão? É... Uma perna só, hein? Uma perna só, hein? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ah, isso aqui! Uma perna só, hein? Ah, mas aí é mais leve também! Ei, Rafa, meter no tornado, não? Será? Volta, volta! Tchau... Esse cara é diferenciado! Eita, nós! Amém.